Música Diante do rei quero agradecer Por hoje aqui te receber E nele consagrarmos nossa união Foi Deus que mandou você pra mim Pra unir nos seguimos até o fim Louvado, agradeço, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A minha alma se acelera O mundo por vencer Meu coração agora me venha Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite e o mar Eu vejo como é grande o seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer Eu vejo o céu, eu vejo o céu Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amém.